Namastê, eu sou o Biron, a gente está na coluna Consciência Prânica e qual a relação de Deus, Brahman e a nossa vida cotidiana? Por que que as pessoas apartam? Por que que as pessoas separam a missa do domingo e o resto da semana mundano? Por que isso? Como que a gente pode criar essa relação de que o espiritual está separado do cotidiano? Como é que a gente pode desejar ter uma vida espiritualizada se a gente se comporta ao avesso disso e a gente se conforma ou a gente se convence de que a nossa ritualística pontual uma vez na semana é suficiente para a gente ter uma vida espiritualizada. Eu acho que existe essa necessidade da gente reconhecer que toda a nossa respiração é espiritual e que a gente, tudo que a gente faz está sendo assistido, assistido pela nossa consciência, assistido por Deus, tudo que a gente faz reverbera tudo, todos os dias em qualquer situação, em qualquer contexto. Então, se a gente é uma centelha divina, que a gente expresse isso em todos os contextos. É muito fácil eu ser super espiritualizado no contexto espiritual, na minha comunidade espiritual. Mas e no trabalho? Mas e com a minha família? A gente, às vezes, fica alimentando personagens diferentes. Então, tudo bem, é interessante, às vezes, usar personagens para alguns fins, mas assim, sem perder a origem, sem perder a matriz e a nossa matriz é luminosa. Então, que a gente se expresse desde esse lugar que é luminoso, que é divino. Então, que a manifestação da nossa espiritualidade esteja constante. Quando a gente compra algo na feira, quando a gente lava uma louça, quando a gente se relaciona com o nosso filho, quando a gente se relaciona com o chefe, com o nosso colaborador, que a gente tenha essa disposição de ser. Mesmo que a conta do telefone veio errado, você não tem direito de soltar todas as suas raivas naquele funcionário que está desempenhando o papel dele. Às vezes, ser firme, tudo bem, é parte desse cotidiano e não desmerece a nossa condição de luz. Mas assim, quando a gente perde essa natureza espiritual e a gente utiliza essas desculpas para descarregar nossa raiva, quando a gente começa a ser a parte que gera o sofrimento, aí a gente não está mais praticando a espiritualidade. Então, que a gente esteja todo o tempo atento às nossas expressões, que elas sejam sempre espirituais. Namastê.